Oi pessoal, tudo bem com vocês? E a receita de hoje é esse pão maravilhoso chamado pão vulcão de queijo. Muito prático e fácil de fazer. É feito com chamode, que é essa colher japonesa de pegar arroz japonês. E é perfeito para você que não está afim de se matar sovando com as mãos e também não quer sujar a bancada. Aqui tem farinha de trigo e sal. Aí eu já vou começar a misturar com o chamode. E nessa vasilha eu tenho o açúcar e o fermento. Aí eu acrescento água morna. E eu misturo bem até dissolver tudinho. Coloco junto com a farinha mais ou menos dois terços, um pouquinho mais da metade. Aí eu misturo assim. Eu dou uma misturada assim de baixo para cima e vou dando cortadas. Misturo grande de baixo para cima e corto. E vou fazer isso mais ou menos umas dez vezes até a farinha absorver todo o líquido. E chegando nesse ponto assim, aí é só acrescentar o restante do líquido. E continuo fazendo esse mesmo movimento. De baixo para cima e depois as cortadas. Vou fazendo assim até formar uma massa. E depois que formar uma massa, eu vou com o auxílio de um cortador de massas raspar tudo que tiver grudado na tigela. Eu vou raspando e acrescentando na massa. E aí eu cubro a tigela com filme plástico e espero cinco minutos. O chamode pode ficar assim dentro da tigela, tá? E a massa ficou assim depois de cinco minutos. Ela fica bem elástica. Agora eu vou adicionar 12 gramas de azeite de oliva. De preferência extra virgem. O movimento agora é esse. Eu dobro a massa e empurro com o chamode. Dobro a massa e vou empurrando com o chamode. Eu faço isso mais ou menos umas 30 vezes. Até formar uma massa bem consistente. E nessa hora, gente, se você não se importa em sujar as mãozinhas, você pode fazer com a mão também e dentro do bol. Assim, ó. Você pode pegar a massa, tipo dobrar e pressionar. Dobrar e pressionar assim, tá? Caso você não queira usar o chamode, ou então não tem o chamode, né? Você pode até fazer com uma espátula. Eu já fiz, mas ele gruda um pouco, né? E na hora que você dobra e quer soltar, ele gruda, ele puxa. Então, eu senti um pouquinho de dificuldade com a espátula. E com o auxílio do cortador de massas, eu vou raspando tudo que tiver grudado na tigela e juntando na massa. E ao mesmo tempo, eu vou modelando a massa num formato redondo. Cubro a tigela com filme plástico e depois eu coloco assim dentro de uma panela com água morna. Eu faço isso porque eu moro num lugar muito frio, né? E o pão, pra ele crescer, ele necessita de um lugar quentinho e escuro. Então, aproveito e coloco também um pano de prato por cima. E deixo descansando a massa por mais ou menos 50 minutos, até ela crescer bem. Eu passo um pouco de farinha de trigo nas minhas mãos e vou passar a massa pra uma tábua onde tem espalhado também farinha de trigo. E dou umas amassadinhas pra retirar todo o gás da massa. Espalho bem farinha de trigo nas minhas mãos, aí eu vou puxando as pontas até formar uma bola. Viro a massa e tento fazer num formato redondo, puxando as extremidades pro meio, né? Até ficar bem redondinho. Mas pra isso, a minha mão tem que estar com bastante farinha de trigo, porque essa massa é um pouquinho grudenta. E depois que modelei num formato redondo, eu cortei a massa em seis pedaços. Usei, inclusive, uma balança, né? Pra ficar tudo do mesmo peso, tudo certinho. Então, eu pego um pedaço da massa e vou apertando, né? Amassando pra retirar todo o gás dele. Aí eu coloco o queijo no meio, queijo mussarela, e vou puxando as pontinhas pro meio e fecho a massa. Vou fechando, aí eu viro a massa e ela fica assim, ó, redondinha, bonitinha. Aí depois é só cobrir com pano úmido e deixar mais ou menos uns 30 minutos até a massa dobrar de tamanho. E com o auxílio de uma tesoura de uso culinário, é só cortar o topo da massa, assim, ó. Dando uma cortadinha na horizontal e na vertical, até fazer esse furinho. Coloco um pouco de orégano a gosto e depois eu levo pra assar em forno pré-aquecido a 210 graus, por mais ou menos uns 16 minutos. Prontinho! E os nossos pãezinhos ficaram prontos, gente. Olha que delícia que ficou! Eu chamo esse pão de pão vulcão, mas aqui no Japão ele é conhecido como resopan. Ressó é umbigo em japonês. E pra vocês, parece mais o quê? Pão umbigo ou pão vulcão? Hum, e esse queijinho crocante, hein? É a melhor parte, né? E esse pão, ele lembra muito um pão francês, porque ele é fofinho por dentro, aí por fora tem essa casquinha mais durinha. E a nossa foto de hoje é do Carlos. Olha esse prato lindo que ele fez, gente. Ele fez o frango desfiado daqui do canal. Muito obrigada pela foto, Carlos. E também queria aproveitar e agradecer as meninas que já me mandaram as fotos. A Maria, a Hiromi e a Amélia, lá da Itália. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link dos vídeos que tem a foto das meninas, tá? Um super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!